o rapaziada bom dia boa tarde boa noite acontecer alguma vez com vocês eu tô toda que a preparada aqui na mata tudo certo aqui ó só o filé mas eu esqueci o fundo tô andando com a bolsazinha aqui ó tá tudo aqui dentro documento da espingarda e tudo mas o chumbo esqueci o chumbo aí como é que atira sem chumbo né ainda bem que eu vou encontrar os parceiros mas ali na frente né aí eu pego eu pego chumbo eu pego o chumbo mas se aparecer em alguma caça não tem nem jeito né só se eu jogar espingarda e vai deixando o like aí se inscrevendo aí já que eu volto é muita é muito é moriçoca aqui me toca doida daqui ó falei deixa o like aí e bora ver o que que a gente acha ali e vai que a gente volta aí rapaziada continuando aqui ó eu tirei o sapato aqui botei a black no chão eu vou ter que vou entrar na água aqui ó e vai não e a jaça não tá viva ainda a ave maria vou ter que dar uma pausa bem que porque senão a jaça não vai embora que essa não tá viva o frito tá viva tem que pegar aqui a black tem aqui para terminar bem que o serviço aqui já que eu volto rapaziada e fala rapaziada é continuando e já finalizando o vídeo que eu falei para você tinha esquecido chumbo né peguei chumbo com o meu filho chumbo o paulista né tá aqui eu vou tá e é como meu parceiro falou aqui é ele é marromeno né ele não é sim bom não ele não é muito bom não por a bucha mas dá para resolver rapaziada saia as máquinas aí ó tá aqui o alambu pé vermelho aqui na bolsa tem uma jaça não aquela jaça não aqui falei para vocês que eu não consigo pegar entendeu mas eu peguei né é uma matazinha fechada no pé vermelho tava no meio por ali assim não dá muito para ver né e pois é a gente tá ficando por aqui graças a deus hoje deu um frito bom demais aí as máquinas aí uma bolinha pé vermelho que foi mais ou menos uns 15 para poder fazer o abate e dela né aqui só tem atirador bom mas é isso aí valeu deixa o like aí se inscreve no canal aí vamos embora estamos juntos é nós